Outro caso de agressão, desta vez no Vista Bela. E mais uma vez a equipe do SEAT esteve lá para prestar socorro. A vítima. Policiais militares e socorristas do SEAT foram até a rua Solon Alves Rego, no Vista Bela, onde o seu Napoleão Pereira da Silva, 65 anos, agredido a pauladas. Sim, seguindo informação, um conhecido dele ali agrediu ele com uma paulada aí na região de face, provocando aí uma fratura em região de nariz, com um corte também na região dos lados. A informação seria o enteado dele, né? E bateu e fugiu. E esse senhor teve que ser levado para o hospital, Guilherme? Sim, necessitou em função dessa fratura na região de nariz, aí foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol, bem como também o pessoal da Polícia Militar esteve presente aí para poder prestar auxílio a essa vítima. O enteado vazou? Sim, com certeza vazou do local ali, porém a polícia recebeu algumas informações e vai diligenciar nesse sentido. De covardia, né? Também de uma covardia bater no senhor desse já de uma certa idade. Mas também a gente não sabe o motivo, mas uma coisa é fato. Não existe motivo para você sair brigando sem a pancadaria, ainda mais batendo no idoso.